Pessoas bacanas não te colocam grilos na cabeça, te colocam vagalumes. E essa é uma boa comparação para uma resposta que muita gente me perguntou a respeito de como lidar com pessoas de mau humor, pessoas reclamonas, pessoas que são negativas. E olha só o jeito que eu estou, estou focada de propósito, porque eu estou de Florinda, oficialmente. E eu não podia deixar de gravar essa sacada rapidinho, acabei de sair da cabeleireira, porque hoje à noite eu tenho um casamento de um super amigo, de uma super amiga, o André Alt e a Eliane. Queridos, já desejo para vocês todo o amor desse mundo, porque vocês merecem. Mas, eu pensei comigo, é nosso dia a dia, né? Vou aproveitar, todo mundo já enxerga. Mas isso revela, então, que muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que não são nada bacanas conosco. Pessoas que despejam em nós o seu lixo, suas reclamações, suas insatisfações, tudo aquilo que ela não está gostando, ela despeja em cima de você, em cima de mim. Então, a primeira coisa que eu digo para você, demita essas pessoas. Quem disse que elas podem fazer isso com você? Você. Você é que autorizou essas pessoas fazerem isso com você. Então, é hora de não deixar mais que as pessoas façam o que quiserem com você. É hora de dizer, chega! Dá um chega para lá e dá limites. Dizer não. Ai, Eliane, mas esses são parentes, é meu esposo? Igualmente. Porque a pergunta que eu te faço é, o que você está fazendo com uma pessoa que só mais te atrapalha do que te ajuda? Quando nós decidimos ficar perto de alguém, nós nos sentimos atraídos por algo de bom que ela traz. Só que a gente esquece, ou ninguém nos avisa, que também tem isso, de olhar o lado que não é muito legal dessa pessoa ou dessa situação, e ver se a gente é capaz de tolerar isso. Se você consegue tolerar a parte não tão boa daquela pessoa que você ama, que você gosta, daquela situação que você está se propondo a fazer, permaneça. Esse é o segredo dessa continuidade de você se manter firme e forte. Agora, se você não consegue tolerar a parte negativa daquela pessoa, por que é que você ainda está com ela? Então, é hora de ter uma boa conversa, um papo reto e direto com as pessoas que estão ao seu redor, que você está notando que estão te fazendo de lixinho ambulante através do despejar dessas reclamações sobre você. E se você não tem coragem de falar isso, já compartilha esse vídeo, ou marca aqui embaixo, e quero dizer para você que está me escutando, que foi marcado o nome, provavelmente você precisa rever seu comportamento, porque você está sendo um buraco negro e contagiando as pessoas que estão ao seu redor. E isso não é nada bom. Então, sim, pode ser que esse seja um dos motivos que você foi marcado por esse seu parceiro, a sua parceira, para assistir esse vídeo. Então, compartilhe esse vídeo para quem você lembrou também. Vamos fazer uma grande corrente para dar um basta nessas pessoas que acham que pode ficar metendo grilos na nossa cabeça, em vez de botar flores, bons pensamentos, boas ideias, boas vibrações. Então, desafio você a começar a parar de contaminar as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira negativa. E desafio você a dar limite para essas pessoas que estão chegando até você. Você precisa se gostar muito mais do que essas pessoas. Do contrário, elas vão fazer o que elas quiserem com você. É hora de dar limites. É hora de dizer até onde que elas podem ir. O mesmo poder que você deu para essas pessoas, você tira delas e traz de volta para você, para que a sua vida possa deslanchar e ser muito melhor. E essa é uma pergunta, se eu não me engano, do João, do Vitor, da Daniele, e tem mais uma Cristina. São quatro pessoas que me perguntaram de como lidar com essas pessoas pessimistas, porque eu coloquei num dos vídeos anteriores na minha fanpage, Aline Elisângela Schultz, vídeos que falam sobre a questão dos vícios, da reclamação, se isso é uma doença, ou se isso é realmente apenas o dia a dia viciado em reclamar, como é que lidar com o mau humor. E aí houveram muitas perguntas das pessoas, e elas escreveram aqui embaixo. Então escreve você a sua pergunta aqui embaixo. Porque hoje eu estou respondendo João, do Vitor, da Daniele e da Cristina. Então aproveita, olha, foi tão forte esse comentário, que eu cheguei a memorizar os nomes dessas pessoas. Então escreve aqui embaixo a sua pergunta, que o próximo vídeo pode ser contendo a resposta dele. Ah, e dia 29 está chegando. Um dia para mudar a sua vida. Um dia para você mudar a história da sua vida. Já garante a sua vaga colocando aqui embaixo um link, clicando lá, vendo o que se trata. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E chega de pessoas colocando grilos na sua cabeça. É hora de você mudar a sua atração e atrair para você pessoas que coloquem vagalumes na sua mente. Um beijo!